E o povo vem com essa história de alma gêmea, cansei minha filha, cansei de procurar alma gêmea, qualquer alma penada, qualquer satanás de asa pra mim serve, pelo amor de Deus, só me tira dessas solteirias aqui, cansei de ser solteiro, pelo amor de Deus, facilita, facilita a banda de desgraça. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho